A BELA PROVINCIA DE BANGUELA Resolvemos chegar hospedados no belo hotel Termines na Restinga do Lupito. Este hotel, de 4 estrelas, não fica atrás de nenhum outro 4 estrelas internacional. Ficamos alojados num novo edifício, construído ao lado do histórico edifício do hotel, construído em 1929, e que se encontra fechada a aguardar reabilitação. A história do hotel está intimamente ligada à construção do caminho de ferro de Banguela, pois foi construído com o intento de alojar os passageiros do comboio, que ficavam no Lubito à espera do navio, ou que chegavam do navio e ficavam a aguardar o próximo comboio. Este edifício tem tudo para proporcionar uma ótima estadia, pois dispõe de acesso direto a uma maravilhosa praia, onde pode desfrutar das águas límpidas e tépidas do mar da Restinga do Lubito. Dispõe também de uma piscina de água doce, onde as águas, de tanto o sol apanharem, ficam muito quentes. Os quartos são bem equipados e são bastante limpos. Dispõe também de um bom restaurante e de um ótimo bar. Quando eu fui a Benguela eu não quis regressar, ao ver praia morena fiquei a sonhar. Bela mulata, princesa do mar, deitada ao sol, risonha a queimar. Da Bahia Farta, quero recordar, a gamba vermelha, o mel do luar. Bahia Azul tem beleza sem par, no mar tem mais calma, no teu faz falhar. Eu não vou esquecer tanta coisa bonita, não vou esquecer o calor na revida. E na noite morna pra fazer amor, na areia da praia com o seu calor. E na noite morna pra fazer amor, na areia da praia com o seu calor. E na noite morna pra fazer amor, na areia da praia com o seu calor. E na noite morna pra fazer amor, na areia da praia com o seu calor. No dia 13 de outubro de 1947, a figura de Nossa Senhora de Fátima andou pelas ruas de Benguela. Em seis matos, o parlado de Dom Manuel Junqueira e o governador de antão comandante Zaniti, juraram a pés juntos, por Deus e por todos os santos, que construíam uma grande igreja dedicada à Nossa Senhora dos Pastorinhos. Só 20 anos depois, em 1967, que a Catedral de Benguela, sede da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, começou a ganhar forma. A poucos metros de antigo templo, dedicada à mesma figura católica, que ficava do outro lado da avenida, o projeto era ambicioso, um templo com fechada trangular enorme, de linhas modernas, com rasgos imponentes. Pelo, simples e eficaz. Desenho atribuído ao arquiteto Mário da Oliveira. A construção começou a mudar a face da atual Avenida Agostinho Neto. Sou o olhar atento do memorável Padre Teixeira, figura incontornável da Benguela daqueles tempos, e primeiro paróquio da catedral. A conta da independência de Angola, em 1975, 8 anos depois do lançamento da primeira pedra, a catedral estava meio acabada, meio por acabar. E assim permaneceu por 40 anos. A conclusão adiada do enorme templo não impediu a adaptação do edifício para que cumprisse os seus propósitos. Com a fachada por se cerrar, e meio voltada à antepéria, a catedral funcionou durante todo esse tempo como centro religioso. Em 2006, a igreja voltou a estar no topo das prioridades da diocese de Benguela. Hoje, a igreja Nossa Senhora de Fátima é uma pérola arquitetónica religiódia, não só de Benguela, mas também de todo o país. Inspirada na Catedral do Sumo, dedicada à Nossa Senhora da Conceição, e com a construção começou um ano antes da Catedral de Benguela, o edifício é marcado pelas formas triangulares que se petem fora e dentro, desde a nave às janelas e outros elementos do interior. Os vitrais que a rodeiam dão-lhe um toque de luz comum aos edifícios dessa época, e a sensação de amplidão e frescura necessárias para mitigar os ares úmidos e tórridos que varrem manhã. As imagens que temos a ver já são do nosso regresso a Luanda. A estrada está com bom alcatrão em quase toda a sua atualidade, tirando ainda uma pequena faixa antes do sumpo. Música Espero que tenham gostado, se gostaram não deixem de dar o vosso like, Se ainda não são inscritos, inscrevam-se cagando no botão com o sininho aqui em baixo. E até o próximo vídeo. Música 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 Música